Hoje, Nosso Senhor vai nos comparar a uma vinha que foi plantada por Ele, cercada com pedras, torre de vigia e um lagar. Qual é a lição que eu vou tirar desta linda parábola? Antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Queridos amigos, salve Maria! Hoje, Nosso Senhor nos ensina uma parábola linda, extraordinária, como todos, aliás, que Ele costuma nos ensinar. Mas esta vai servir especialmente para a nossa quaresma, esse longo retiro que estamos fazendo de 40 dias. No dia de hoje, no Evangelho segundo São Mateus, Ele vai dizer, escutai esta parábola. Que parábola? Uma outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Certo proprietário é Deus. A vinha somos nós, a plantação de uvas. E diz, pôs uma cerca em volta, como se de fato fazia, uma cerca feita com pedras soltas. Fez nela um lagar para esmagar as uvas, o lugar onde a uva é esmagada, para produzir o seu melhor fruto, o vinho. E, por fim, construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhanteiros e viajou para o estrangeiro, para, no momento oportuno, cobrar o fruto. Nós somos a vinha do Senhor. Temos que estar protegidos com oração. Temos que estar vigilantes, fugindo da ocasião de pecado. Temos que nos deixar esmagar no lagar, no sofrimento nosso de cada dia, para produzir o nosso melhor fruto. A vinha produz o vinho. Nós, o melhor fruto que podemos produzir, a nossa santificação. Para sermos santos, temos que estar protegidos, vigilantes e dispostos a enfrentar o sofrimento nosso de cada dia. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho